Entre tantos temas e prioridades dos nossos municípios, um deles, sem dúvida, é o da primeira infância. Primeira infância é considerada todas as crianças de 0 a 6 anos e é muito importante que vocês, candidatos e candidatas, se comprometam em cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente e digam isso para a população. Eu vou dar prioridade para as crianças pequenas, eu vou dar prioridade ao cuidado com as mães, em assegurar o direito à creche, que esse é um direito fundamental e é uma grande necessidade, o direito à creche, o direito a brincar, o direito a, de fato, ter cuidado, ter espaços, inclusive, ludoterápicos, espaços pedagógicos para as crianças. Claro que isso é diferente nas capitais, nos municípios menores, mas a primeira infância é aquela que deve ser cuidada pela saúde, pela educação, pela assistência social, pela cultura, vida, pela habitação. Toda criança precisa ter uma referência de moradia, precisa beber água limpa, água boa, precisa ter acesso aos alimentos. Então, cuidar da primeira infância é cuidar do futuro do país e se vocês, neste momento da campanha, se comprometerem com isso, certamente a população vai criar um vínculo com vocês, candidatos e candidatas, porque nós estamos falando daquilo que é futuro do país, que é a única prioridade absoluta da Constituição Federal de 88, é a criança e adolescente e a primeira infância até os seis anos, assegurando creche, atenção à saúde, cuidados desde a gestação da mãe, os espaços de brincar, as orientações, a cultura, o esporte, o que é tão importante e faz o futuro das nossas crianças. Este é um momento eleitoral e é um momento de expectativa, onde as pessoas, a população, colocam esperanças no discurso, nos compromissos dos candidatos e candidatas. E um dos temas fundamentais é como acabar com a fome no seu município. E esse é um compromisso que vocês devem assumir. Não tem outro jeito. Nós sabemos que a fome é uma questão política, uma questão de vontade. Nenhum município brasileiro pode ter fome. Nenhuma criança, nenhuma mulher, nenhum idoso, nem na área urbana e nem na área rural. Nós temos a Constituição Brasileira falando no artigo 6º do direito à alimentação. Nós temos a lei federal que estabelece o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lozã. O sistema, que é o Cisã, é muito importante vocês firmarem esse compromisso com a população. Vocês vão organizar essa rede de segurança alimentar e nutricional, com os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e solidárias, o programa de alimentação da agricultura familiar, a formação para que mulheres, homens, toda a população aprenda a cultivar, a cuidar do meio ambiente, a cuidar da terra, da água, a alimentação escolar nas escolas de boa qualidade na quantidade necessária, os programas de transferência de renda, que também servem para que as famílias tenham mais acesso à alimentação, na saúde, a saúde da mulher gestante, toda a parte nutricional, isso é fundamental. Então, a segurança alimentar e nutricional é uma política intersetorial que tem que estar presente em todas as áreas, na saúde, na educação, na assistência social, social, na agricultura, no meio ambiente, na ciência e tecnologia. E nós temos à disposição essa cartilha que explica como acabar com a fome no município. Não tem sentido nenhum a gente ter um país que tem uma agricultura maravilhosa, que tem uma capacidade de produção e ver ainda pessoas passando fome. Nós, felizmente, desde o ano passado, nós já reduzimos muito a fome no país, mas ainda nós não teremos nenhuma pessoa passando fome em nenhum município brasileiro. Então, assumam esse compromisso agora na campanha e depois nos mandatos, no legislativo e no executivo. Entre tantas necessidades, realidades, prioridades, está a política de assistência social em todos os municípios brasileiros. Nós lutamos muito para que a assistência social integrasse a seguridade social na Constituição de 88, junto com a saúde e com a previdência social. E a lei orgânica da assistência social, ela se torna política pública de Estado, não mais assistencialismo, benemerência a favor, mas um direito à proteção social. Por isso, nós temos hoje no Brasil o Sistema Único de Assistência Social, que é exemplo da saúde do SUS, organiza essa rede de proteção social. Com os CRAS, com os CREAs, com os centros de população de rua, com os acolhimentos, com os abrigos, com os centros de convivência, com tudo aquilo que a população precisa para ser encaminhada, orientada, mobilizada, seja nos benefícios, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada aos idosos e pessoas com deficiência, seja nessa rede de serviços socioassistenciais. Então, é fundamental que vocês assumam esse compromisso de defesa intransigente dos direitos à assistência social, fortalecendo, valorizando o Sistema Único de Assistência Social, com os conselhos municipais, a realização das conferências, o planejamento integrado, para que, de fato, também, esta política setorial, junto com a saúde, com a educação, com a cultura, com tantas outras, com a primeira infância, com a segurança alimentar e nutricional, com as políticas para as mulheres, que todas elas se integrem. Isso é muito importante, assumir esse compromisso processo de olhar a totalidade da cidade e de assegurar os direitos da população.